Olá, meus amores, espere que todos estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vim trazer a receita do grão de bico com cenoura e também, meus amores, eu vim trazer também a uva passe que a gente vai temperar essa salada, a salsa, a pimenta do reino e o azeito e o shoy. Bom, meus amores, essa salada de grão de bico já tá aqui no meu canal com várias receitas, como eu cozinho o grão de bico, como eu cozinho a cenoura, tá bom? Então, vem comigo, ó, bom, que já tá cozido o grão de bico, né? Então, a gente vai colocar, já esfriei, né? Porque salada a gente tem que esfriar antes de temperar, né? Vamos colocar o grão de bico aqui, né? E também a cenourinha, né? A gente vai colocar a cenoura picada, cortadinha E vamos colocar também a uva passe, né? E também um pouco de salsa, né? Vamos colocar também o azeite, né? O azeite é muito importante E uma colher de chá de pimenta do reino E meia colher de shoy Muito gostosa essa salada de grão de bico aí Pra você fazer pra tua família com uva passe E lembrando que aqui no meu canal Tem variedade de receita, né? Confere aí todas as receitas, molhos no canal, né? E compartilhe o vídeo, tá? E inscreva também no canal Olha essa salada maravilhosa De cenoura, uva passe e grão de bico Se você gostou, compartilhe o vídeo Inscreva-se no canal, né? Que vê mais salada aí E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Adiós